O Colégio São Lucas informa os dias de matriculão, dias 19 e 20 e 21 de dezembro. Venha para a equipe de campeões e atenção para a novidade, seja o primeiro ou a primeira a fazer a matrícula, porque as 30 primeiras pessoas que chegarem no dia 19 concorrerão a taxa de matrícula, o uniforme oficial de educação física e a 10 taxas de abatimento de 20% na mensalidade. O sorteio será no dia 19 às 8 da manhã. Chegue cedo e participe do sorteio. Matriculão São Lucas. Aproveite a oportunidade, estude com a gente e passe no Enem. Matriculão São Lucas, pra quem quer ser campeão, São Lucas. Venha estudar no São Lucas, pra quem quer ser campeão.